Brasil Urgente, oferecimento. Maxiluz, tudo em materiais elétricos e iluminação na cidade de Toledo. Sorridentes, simples como sorrir. E Andi, tudo em materiais elétricos e iluminação em Foz do Iguaçu. Olá a todos, imagens ao vivo neste momento, agora nas ruas de Foz do Iguaçu. A nossa equipe está se deslocando pelas ruas de Foz. Júnior Rocha, ao vivo, traz os detalhes para nós. Júnior, para onde vocês estão indo, o que está acontecendo? Traz mensagem aqui para nós. A gente está de carona com vocês na informação do Brasil Urgente. Por favor, fala aí para a gente o que vocês estão fazendo. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, principalmente a você de casa, que está acompanhando o nosso Brasil Urgente Regional de hoje. Sexta-feira, eu já desejo a todos um excelente fim de semana. Gente, olha, deu uma congeladinha na imagem, mas acontece, viu? É sinal de celular. Isso é normal, né? Quem nunca teve um celular, não conseguiu conectar em um momento, mas é porque o pessoal está em movimento. Isso pode acontecer. Olha, daqui a pouquinho, eles chegam no local para onde estão se dirigindo. A hora e situação que você só vê ao vivo aqui na tela do Brasil. Gente, ó, voltou a imagem. Júnior Rocha, explica para nós. Cortou um pouco o teu áudio, mas a gente quer te ouvir. É isso mesmo, Vinícius. Falei que a gente está se encaminhando para a região sul aqui de Foz do Iguaçu. Estamos agora na Avenida Felipe Vancher, indo para a região, então, do Porto Meira. A informação de momento é que existe um achado de cadáver. Nós estamos indo em direção a essa situação para conferir todos os detalhes. É uma situação complicada, inclusive, já nessa sexta-feira, começar com o óbito. Nós estamos indo ver toda a situação. Você que, inclusive, está aqui no carro da nossa reportagem, já consegue ver, inclusive, que olha só quem deu o ar da graça. O sol, o sol apareceu, o fim de semana não é de chuva. Acho que a chuva vai dar uma trégua, viu, Vini? Volto com você aí no estúdio. Bom programa. Esperamos, viu? A chuva é sempre bem-vinda, mas nos últimos dias ela deixou a gente com muita água aqui, muito transtorno, galho caindo, provocando transtorno no meio das ruas, também nas casas, casas precisando de lona e o pessoal com umas dificuldades, mas a gente aguarda, né, para ver como é que vai ser esse final de semana. Final de semana com o sol sempre é muito bom aqui para o pessoal da tela da TV Darobá que nos acompanha e, é claro, a gente vai voltar com o Júnior daqui a pouquinho com mais informações a respeito dessa situação, desse achado de cadáver, né? Lamentável essa notícia, uma pessoa acabou morrendo, né? Infelizmente, a gente está trazendo isso ao vivo agora, neste momento, mas a gente traz todas as notícias apuradas com a melhor qualidade e também respeitando sempre você que está nos assistindo aí de casa. Vamos para a Ponte Internacional da Amizade, diretor? Por favor, mostra para a gente como é que está o trânsito nesse momento na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai, onde a gente consegue ver o trânsito. Olha, aqui a gente consegue ter uma noção de como está o trânsito do pessoal vindo em direção ao Brasil, movimento muito intenso, pessoal saindo do Paraguai, indo em direção ao Brasil. O trânsito do Brasil para o Paraguai está um pouco mais leve, né? O pessoal retornando do trabalho ou de uma atividade, ou até mesmo estava preparando para poder estudar. E é muito bom ver todo esse movimento, né? Quem diria que há dois anos a gente veria essa ponte inteiramente vazia, ninguém passando por aqui. Pois é, gente. Nós começamos hoje o Brasil Urgente com um alerta, e é uma coisa muito séria. Estão usando a imagem do nosso apresentador, o Jean Peretto, para pedir dinheiro. Golpistas estão agindo. Coloca a imagem para a gente aqui na tela, por favor. Olha, ele sequer entrou de férias e direto já está sofrendo. Fiquem atentos. Olha, esse número que aparece aí no vídeo, 991468511, esse não é o número que pertence ao Jean Peretto. Ele mesmo gravou uma mensagem para a gente, você confere agora. Ele vai explicar um pouco de como que ele descobriu tudo isso. Olha, Vinícius, primeiro deixa eu cumprimentá-lo aí, mas eu garanto para você que eu pretendia me manter ausente do Brasil Urgente, pelo menos até o dia 4 de abril, mas infelizmente na manhã de hoje, tomei conhecimento de que estão utilizando da minha imagem e do meu nome para enviar mensagens para pessoas próximas a mim, da minha lista de contatos, inclusive, pedindo dinheiro emprestado em um nome. Acontece que algumas pessoas sabem que eu estou me afastando desse momento, nesse período de férias, justamente porque estou casando, vou me casar nesse fim de semana e com isso facilitou esse golpe para mandar mensagens para algumas pessoas muito próximas, pelo menos um registro de alguém que já tenha caído no golpe, mas todas as medidas estão sendo tomadas. Boletim de ocorrência registrado, rastreio. A gente vai descobrir quem foi e, claro, acreditamos sim que a polícia vai localizar. É muito difícil? Sim. Mas temos que confiar nas nossas instituições, na polícia civil, na investigação e, claro, na execução de tudo isso também. Lamentavelmente aconteceu comigo e fica o alerta, né? Caso alguém receba uma mensagem de alguém se passando pelo Gia Pereto, Gia Pereto não está pedindo dinheiro emprestado para ninguém. Fica a dica e pode acontecer com você aí de casa também. É muito triste, mas, infelizmente, esse tipo de golpe é muito comum e acontece praticamente todos os dias. Gente, olha só, o Jean não teve sequer um dia de descanso. O tempo todo ele está trazendo notícias de gente que sofre golpe, que acaba tendo algum tipo de problema com uma coisa como essa. E o Jean é esperto, cara, ele é uma pessoa esperta, está sempre cuidando, sempre avisando todo mundo e, mesmo assim, alguém deu um jeito de pegar o contato dele e fazer uma coisa dessa. A TV Tarobá repudia o uso da imagem da nossa equipe para práticas criminosas e, caso seja necessário, também vai colaborar com as investigações. O Jean Pereto já registrou a queixa e eu vou repetir aqui para você o número. Olha, pode ser que os golpistas troquem a imagem para continuar utilizando esse mesmo telefone, mas desconfie, 991-468-511. Repetindo, 991-468-511. Ah, e se receber alguma mensagem ou ligação desse número, denuncie e fique alerta a todas essas práticas criminosas, tá bom? E olha só, esse negócio de golpe me deixa louco da vida. Não é assim, poxa? Por que não vai ficar louco com uma situação como essa? E é difícil quando a casa cai para eles, porque eles são muito espertos, dão um jeito sempre de safar, às vezes não tem como provar. Só que quando a polícia pega, a gente vibra. E foi o que aconteceu aqui no Paraná, no norte do estado, noroeste do estado, a polícia civil tirou de circulação bandidos que aplicavam golpes do bilhete premiado, famigerado bilhete premiado. Júnior Rocha. Em Maringá, a polícia civil prendeu dois indivíduos suspeitos de praticarem golpes, ou seja, estelionatários. Eles são suspeitos de praticarem o golpe de bilhete premiado, que se resume basicamente em uma abordagem em alguma via, em alguma rua, em alguma calçada, principalmente nos grandes centros dos municípios. Então, o indivíduo se apresenta como uma pessoa humilde e fala que tem um bilhete premiado, que nesse bilhete a pessoa pode ganhar muito dinheiro. Aí que entram os comparsas. Outros dois indivíduos chegam de fininho e ligam para um suposto gerente de banco. Ele confirma o bilhete, que na verdade não é premiado de fato. Porém, isso tudo faz parte do golpe. A pessoa, a vítima, então, fica encantada. Vai também da ambição do indivíduo. Ela crê que pode receber muito dinheiro através do bilhete. Os indivíduos, então, fazem uma simples pergunta. Eu te dou esse bilhete e você me dá uma quantia em dinheiro considerável. Geralmente, são valores acima de 15 a 20 mil reais. A vítima, então, paga esse valor e fica com o bilhete. Porém, quando vai retirar o valor do suposto bilhete premiado, vê que caiu em um verdadeiro golpe. Aí não consegue dinheiro nenhum e fica, inclusive, no prejuízo gigantesco. Toda essa prisão, essas duas prisões desses supostos estelionatários ocorreram no município de Maringá, onde eles haviam, segundo a Polícia Civil, no mês de fevereiro praticado também outros crimes também referentes ao bilhete premiado. Muitos golpes na praça. Por isso, é muito importante que as pessoas se atentem a cada detalhe, principalmente em abordagens realizadas por desconhecidos. de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, Júnior Rocha. Quem já não caiu num golpe? Eu mesmo, na minha casa. É por isso que a gente fica um pouco indignado, sabe? Às vezes a gente não consegue nem pensar na emoção que a gente sente numa hora como essas. Minha esposa, por exemplo, foi alvo de um golpista. E um golpista, sabe, que fazia todas essas movimentações de um jeito que entendia de tudo o que estava falando. Era uma pessoa que confiava, apresentava a documentação e quando a gente menos percebeu, o cara pegou e saiu com dinheiro na mão. Mas foi pouca coisa. Agora, pensa em quem perde, sei lá, 3 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais. A gente vê direto em reportagens especiais, inclusive até mesmo na nossa programação da TV Bandeirantes. Gente, quantas pessoas acabam perdendo fortunas em depósito, dinheiro que já estava guardado. E aí, o que acontece? Nunca mais olha isso. Às vezes, por um momento de descuido e tudo isso acaba, sabe, trazendo tanto transtorno e desmotiva as pessoas a continuarem fazendo, sabe, lidando com a vida. Então, aquela coisa, a gente tem que continuar tomando cuidado, mas a polícia precisa agir. Pegar estelionatário não é fácil. E a gente espera que isso seja solucionado sempre que a gente traz em notícia aqui na tela da TV Tarobá. Gente, vamos mudar um pouco de assunto? Que tal? Vamos fazer uns abraços aqui, porque teve gente que mandou um abraço ontem, mas não pôde ser exibido aqui ao vivo na tela da TV Tarobá. Por favor, diretor, traz pra nós aqui. A gente tem uns abraços pra trazer do pessoal que tá assistindo a gente, que mandou no nosso WhatsApp aqui, ó. Eu vou repetir o nosso WhatsApp, o 991537957. Boa noite! Estamos assistindo vocês aí de Marechal Cândido Rondon, a Laci e o Olávio. Gente, obrigado pela mensagem. Continua ligado na gente, porque a gente adora ter a participação de vocês aqui na tela da TV Tarobá, viu? Manda mensagem. Tem outro abraço aqui? Tem sim, olha. Olha! Vamos lá! Quem que tá aí pra gente poder mostrar, mostrar na tela agora? Pois é, ó. Boa noite! Sou de Guarapuava. Não perco um programa. Dá um alô pra mim. Olha pra mim aqui, gente. Alô! Abraço, viu? Seu Cândido, lá de Guarapuava. Seu Cândido, obrigado pela sua participação. E olha, manda mensagem pra nós. O Jean falou ontem. A gente vai tá com o celular ligadinho aqui. Manda mensagem. Se não sair hoje, vai sair semana que vem. A gente não vai deixar de trazer pra vocês tudo isso a respeito dessa situação. Então, liga, ó. 991-537-957. Dá preferência pra eu mandar aquela mensagem. Manda uma fotinha. Se tiver um videozinho mandando um abraço, é melhor ainda. Manda também aquela mensagem marota, lá, o tal do Chora Maconheiro. Que o Jean adora. Ele adora quando vocês falam. Ele gosta também de soltar por aqui. E a gente também vai soltar, por que não? E olha só. Vamos dar seguimento por aqui. O Júnior Rocha apareceu aqui já, tanto falando ao vivo enquanto estava em movimento. E também nessa primeira participação com a história dos golpistas. Mas eu também vou chamá-lo agora pra poder trazer os nossos outros destaques. O que vai ter aqui no Brasil Urgente. O Júnior apurou muitas informações. E olha, você confere agora. Júnior, é contigo. E no nosso Brasil Urgente Regional, desta sexta-feira, você vai ver que seis indivíduos foram presos no município de São Miguel do Iguaçu. Eles estavam pescando. Pra relaxar, olha, porém, estavam utilizando artefatos ali, objetos proibidos na pesca. Como redes. Trinta quilos de peixes foram apreendidos nessa situação. Todos os detalhes hoje no nosso Brasil Urgente Regional. E tem também acidentes de trânsito. Dois acidentes envolvendo caminhoneiros ocorreram no município de Marechal Cândido Rondon. Em um desses acidentes, o caminhão veio a tombar. Todos os detalhes você vai conferir hoje. E no nosso Brasil Urgente também tem muita notícia boa. Uma delas é a respeito dos detalhes da nova licitação de iluminação de pista da BR-277. E tem também, é claro, o cursinho pré-vestibular da União Oeste. Atenção, jovens, viu? É gratuito. Fiquem atentos. Tudo isso e muito mais no nosso Brasil Urgente Regional. Volto com você, Vinícius Machado. Obrigado, Júnior. E olha só, quero aproveitar esse momento para perguntar um negócio. Quer fazer a sua Páscoa ser ainda mais doce? Vem cá, vamos ganhar um ovo de Páscoa? Como? O assunto é a Mega Visão. E quando se fala de Mega Visão, eles também arrumam ovos Mega. Pois é, corre lá. Além de você pagar mais barato nos seus óculos, na compra de qualquer produto, você concorre a um ovo de Páscoa gigante. Quer saber como? A Aline explica. Esse Mega Ovo pode ser seu. Preencha o cupom em uma de nossas sete lojas e concorra. Gente, que ovão, né? Não é de tempo não, tá? São sete chances de ganhar. Em Foz tem duas lojas na Avenida Brasil, uma na Quintino Bocaiova, no centro, também uma na Vila C. Tem também no Três Lagoas, no bairro Morumbi e também no Porto Meira. Deixa a sua Páscoa ainda mais doce com os produtos da ótica Mega Visão. E em Marechal Cândido Rondon, dois motoristas de caminhão se envolveram em acidentes distintos de trânsito. Um deles, inclusive, chegou a tombar na pista. Júnior Rocha. Dois acidentes envolvendo caminhoneiros ocorreram no município de Marechal Cândido Rondon, aqui no oeste do estado do Paraná. Um dos acidentes ocorreu na BR-163. Policiais e doviários federais do município de Quatro Pontes foram até o local justamente para realizar o controle do trânsito, para que novos acidentes não ocorressem por ali. Um reboque precisou ser acionado justamente para fazer a retirada da carreta que veio a tombar. O caminhoneiro acabou perdendo o controle, então, do veículo. Ele não sofreu ferimentos graves, foi atendido e liberado ainda no local e passa bem. O controle do trânsito foi todo realizado e o trânsito, inclusive, ficou lento por alguns minutos. Vale ressaltar que o segundo acidente ocorreu na entrada do município de Marechal Cândido Rondon e envolveu duas carretas, uma delas bitrem. Uma dessas carretas, inclusive, ficou com um dos eixos danificados e foi necessário também um caminhão reboque para fazer a retirada dessa carreta. Os caminhoneiros não tiveram ali grandes ferimentos e também passam bem. Foram atendidos e liberados no local. Seja uma rodovia federal ou até mesmo estadual, é necessário ter cuidado dobrado. De Foz do Iguaçu, Júnior Rocha. Cuidado redobrado. E, olha, com cuidado redobrado também a gente se despede por enquanto e a gente vai para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais informações, inclusive informações de Cascavel. Parece que o homem que acabou matando um rapaz numa briga de trânsito foi apresentar-se na delegacia. Tudo isso e muito mais aqui na Tela do Brasil, gente. Eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.